Uma raça jovem com cerca de 120 anos de existência, derivado de antigas raças de pastoreio e cães de fazenda, nascido na Alemanha, originado inicialmente pelo desejo de criar uma raça trabalhadora e capaz de levar e patrulhar um grande rebanho. Tudo começou no fim dos anos 1800 em um show de cães realizado na região oeste alemã. Um dos animais chamou a atenção do capitão Max von Steffens. Era um cachorro que parecia um lobo, flexível e poderoso, com admirável inteligência, resistência e firmeza. Exercia a função de controlar e guiar o gado sem qualquer treinamento com apenas um único ensinamento, o da direção correta. O capitão comprou o cachorro que conquistou a sua atenção e iniciou seus esforços em desenvolver a raça. Para seu criador, beleza era algo secundário e ele atuou fortemente para consolidar uma linhagem que se destacasse pela inteligência, temperamento e eficiência, a fim de que se tornasse útil ao homem. Posteriormente, o propósito de zelar pelas ovelhas da fazenda foi deixado de lado para que os pastores alemães atuassem com o exército alemão. Em 1908, a raça foi oficialmente reconhecida pelo America Canyon Club. Hoje é um dos cachorros mais populares, frutos da divulgação de clubes especializados ao redor do mundo, como o German Shepherd Club of America, nos Estados Unidos. O pastor alemão é um cão fiel, atento, seguro, autoconfiante, equilibrado, inteligente, altamente destemido. Considerado fácil de adestrar, tem uma boa convivência com crianças da família e outros cães, desde que socializado. É reservado com estranhos e é bastante alerta. Não recua mediante a perigo, mesmo sob forte agressão, inclusive de armas de fogo ou explosivos. O pastor alemão tem uma ampla gama de cores e combinações, como o preto com marcas marrom-vermelhado, marrom, amarelo e cinza claro. Os cachorros dessa raça também podem ser completamente pretos ou cinzas, com o sobreado mais escuro. Todas as colorações vêm de tons mais fortes e vívidos. É possível encontrar cães de pelagem mais pálida, desgotada ou azulada. O pastor alemão é energético, ativo, adora correr e brincar e exige um alto nível de atividades físicas regularmente. Além disso, são indicados para casas onde tenham espaços para se visitarem. No entanto, sua personalidade é calma, equilibrada e muito atenta. O pastor alemão costuma ser cheio de saúde. No entanto, assim como qualquer outra raça, está sujeito a desenvolver problemas de saúde, que requerem atenção e cuidado. Exercícios são extremamente necessários aos pastores alemães, pois são muito ativos, adoram brincar, correr e passear. Além disso, a atividade mantém a saúde mental, o vigor físico e estimulam a inteligência da raça. Então, separe pelo menos uma hora para a intensa atividade, para que seu cachorro receba o estímulo diário necessário, chegando cerca de 16 quilômetros de caminhada por semana. A primeira referência do cão pastor alemão aqui no Brasil foi, sem dúvida, o grupo autodenominado Sociedade Filax, ou Amadores de Cão Pastor Alemão, que surgiu em 1928. Carlos Moll e Adolf Fab, entre outros, criaram essa sociedade. E o primeiro canil brasileiro de pastor alemão registrado na Alemanha, com sede na Vila Matilde, foi criado por Molla, em 1925. E hoje, o clube é reconhecido nacionalmente e internacionalmente como o representante legítimo do pastor alemão no Brasil. A história do pastor alemão é muito versátil. Teve uma evolução contínua, graças aos conceitos já mencionados. E se você gostou do nosso vídeo, deixe aquele like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho